Já vendo essa fila desse tabando aqui, são os caminhoneiros do Atene Sanitário. É por isso que a Record teve que flagrante lá, do caminhão jogando lixo na frente da Ípica, na Ípica, em frente do zoológico. É porque a balança daqui tá quebrada há mais de dois meses e eles não consertam. Isso que é responsabilidade de quem?